Música Fala galera, beleza? Estamos aqui começando mais uma parte do nosso detonado Chegamos já no local do... onde estão os reféns Deixa só eu ver onde estão os guardas aqui O local está pra cá, então por enquanto não vai dar pra ver Tem um ponto aqui que eu posso... Escalar Deixa eu escalar aqui Depois vamos escalar aqui Vamos dar só uma olhada aqui rapidinho Já dá pra ver um guarda aqui Um, dois, três... Quatro guardas aqui, ok Não, daqui eu ainda estou longe Vamos vir aqui por trás Mas aqui eu consigo escalar, consigo, que beleza Era isso que eu estava precisando Um ponto pra pegar aquele cara por trás Ok Ok Tão ganhando da VCCB no seguinte... VAMOS! Tão ganhando da VCCB no seguinte... Tem mais um guarda que eu não havia visto Será que eu consigo pegar esse aqui antes dele virar? Se é que ele vai virar Se ele vai virar, se ele ia virar, ele não vai mais Esse está vindo para cá Beleza Só falta... Opa Opa, opa, opa Ih, dei mole, dei mole, dei mole, galera Chamei a atenção dessa galera aqui, dessa abelhada ali Tem uma passagem aqui que leva para trás desse cara Que beleza, tem sim Aguenta aí, irmão Calma Deixa ele vir para cá de novo Vamos lá, irmão, vem para cá Não quero você virar de frente para cá não, vem, 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 vem Relaxa, cara, eu, hein Relaxa, irmão, tá tranquilo Tá todo mundo na boa, irmão Eu não vim aqui por causa do meu pai nem por causa de nada disso Mas você bem que poderia ajudar, meu irmão Olha só a diferença que você fez Mermão Eu sei que estou pedindo muito de você, mas ajudar o caminho dourado vai te levar até a lastimana Eu garanto A gente procura junto Obrigado, Sabal Que beleza, tá completa mais uma missão De maneira simples, rápida e fácil demais Convenhamos Foi muito mole passar dessa missão, galera Não foi nada difícil Os guardas estavam dispostos aqui de maneira muito simples E ainda tinha aquela colmeia ali, cara De se bobear Eu já estava acertando tudo para cuidar do posto avançado Mas agora eu preciso reatribuir as tarefas dos meus guerreiros Para que possam proteger os reféns que você resgatou Protegê-los do quê? De pler Ele não gosta de perder seus brinquidos Não entende, Jay Havia um plano e agora ele foi destruído Vai demorar um tempo antes que as coisas com de pler se dissipem Enquanto isso, soldados e inimigos naquele posto avançado Terão muito tempo para se proteger Não se eu puder evitar Opa, quem está atirando aqui, bro? Espere até que possamos dar o apoio adequado Eu consigo, Amita Esses caras estão vindo para cá, velho? Eu não sei se esses caras estão vindo para cá Se eles são do bem, se eles são do mal Bom, deixa eu ver aqui Mapicho Onde é a missão? A missão é aqui Que beleza Não dá para ir um fast travelzinho para cá Não tem nenhum fast travel aqui para a gente, né? Só aqui Ok, ok Bom, vocês já sabem o meu esquema, né? Para vocês não verem eu chegando lá Andando sei lá quantos metros Cinco minutos de eu andando no mapa Para blá 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 Quando eu chegar lá pertinho Eu vou falar Galerinha, cheguei pertinho Tá maneiro, tá maneiro Vamos fazer a missão, vamos fazer a missão Vamos lá, vamos lá Tá maneiro, beleza Então eu vejo vocês quando eu estiver pertinho Valeu Belezinha galera Estamos aqui, ó Em frente ao local aqui É, em frente ao local aqui A missão é ali embaixo Vocês estão vendo ali A galera ali, ó Deixa eu só usar aqui, ó O meu binóculo aqui Para dar um tagzinho ali na galera Tem uma galera louca ali Um, dois, três, quatro Deve ter mais uns Outposts Beleza Blá 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 Ok, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Vou pegar isso aqui rapidinho Não é isso que eu quero Estou procurando outra coisa aqui Eu estou procurando outra coisa aqui Onde tem? Onde tem? Cadê? Cadê o animal aprisionado aqui, brother? Estou procurando o animal aqui É, o animal aprisionado Que eu estou tentando achar É isso que eu queria fazer Vai lá, elefantezinho Vai lá, fantão Vai, fantinho Vai lá, fanti Uhul Fanti é meu brother Ali, ali, elefante Ali, fanti Não deixa não, deixa não Vai em cima Beleza Aqui, 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 aqui Que beleza, fanti Meu querido amigo E é isso aí, galera Terminei a missão E não fiz Nada É assim que você completa a missão Sem fazer absolutamente nada Você gastou uma bala E completou a missão Show Mas eu sou sinistro, né? Dididim 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 Não, Latishimana Rapaz, Latishimana Tá escrito ali embaixo Na legenda, brother Os mano aqui não entra num consenso dos nomes Latishimana Latishimana É Gali Galé Gale Agei AJ Pô, o cara é Bad Street Boys O cara é o que afinal, pô? O filho de Morran Galé Voltando a sua terra natal Aí, tô dizendo É Galé É Galé É Gale É o que afinal, brother Claro que foi, cara Eu só vim jogar cinza aqui Eu só vim Eu só vim aqui nas férias Jogar cinza aqui no bagulho Eu não vim aqui matar ninguém não, brother Vou virar amigo do elefante Fante boladão Meus pais realmente fundaram o Caminho Dourado? Sim O objetivo deles era libertar Kirat do regime de pago Não deu muito certo não, né? Agora não tem nenhuma chance de ajudar a gente a acabar o que eles começaram Só pense nisso, AJ Pense nisso Você pode voltar para os Bad Street Boys Ou você pode ajudar aqui, brother Ato 1 está completo Duas missões feitas Ambas feitas de maneira muito simples Muito tranquila Sem gasto desnecessário de munição Show de bola, hein? Show de bolice pura Com isso a gente completa mais uma parte do Mestre Detonado Eu espero que vocês tenham gostado Principalmente da maneira que eu escolhi Para completar Eu não estava aqui, estava? Onde era o Outpost, brother? Eu não lembro de estar aqui Não era bem aqui que eu estava Até ia descer para dar uma... Eu ia pegar a pele lá do elefante, né? Mas é deixar para lá Então, galera Como a gente foi muito rápido, né? Até o momento Vamos fazer mais uma missão aqui Senão o vídeo vai ficar muito curto, pô Um videozinho de 10 minutos, brother Muito pouco, muito pouco Então, nossa próxima missão é aqui Vamos interagir com essa porta aqui Vamos guardar aqui Ou seja, nada nunca muda Você é o AJ Gali Né? Obrigada A Jai, né? Todos aqui agradecem Em inglês, pelo menos Todo mundo chama o cara de A Jai, né? Mas... A Jai Mas aqui virou AJ Se bem que o nome do cara não interessa O que interessa aqui é sair dando tiro em todo mundo Enquanto o jogo não tiver Não me... Não me colocar para dar tiro em ninguém Tá maneiro Porque minha mira é uma merda Enquanto eu precisar ir ali Só no stealthzinho Facadinha nas costas e tal Botar um elefantezinho para matar os outros Tá maneiro Rapidinho eu faço Me botou para meter bala nos outros E... Complicou Ih, vai fundo Falou para ir fundo, brother Falou para ir fundo Não deixaremos pessoas morrerem Isso é guerra Precisamos desses dados Estamos falando de soldados Que podemos utilizar Lembra do que eu disse Sobre o Darpan? E se for uma escolha Entre o Darpan e as informações Eu fico com as informações Beleza Eu entrei Se vocês saíram Então tá Maneiro Então aqui a gente vai ter que escolher Né? Entre Qual a missão a gente vai querer fazer Dependendo do que a gente escolher A missão vai ser Diferente Ali você tá vendo a Mita Ali você tá vendo o Sabal Aí você escolhe De acordo Com quem você quer fazer Se você escolher a Mita Você vai receber Uma missão Se você escolher o Sabal Você vai escolher Outra missão Aqui Para o nosso detonado Eu vou fazer a missão do Sabal Mas eu vou tentar dar um jeito De fazer a missão da Mita E deixar o link Para quem Quem resolver fazer Estiver jogando o jogo E falar Porra eu quero fazer a missão da Mita Tá ligado? Como é que eu faço? Pô tem como você me mostrar Então vou deixar Vou tentar fazer de maneira Que eu deixe o link aí para você Beleza? Não prometo nada Vou tentar Beleza? Vamos aceitar aqui Rebel Yell É o nome da missão A gente aceitou Deixa eu ver aqui O local no mapa Cadê o local da missão No mapa, brother? Ah, tá aqui Bem aqui Ok, então Eu vejo vocês Quando eu estiver perto Porque é bem longinho Beleza? Ok Estamos aqui Bem próximos Já do local Vocês já estão vendo aí Já estamos na área amarela Deixa eu tentar achar aqui Deixa eu tentar achar aqui É Deixa eu vir aqui Falar com esse mano Com você que eu tenho que falar Acho que não Acho que não E aí galera Vocês estão prontos? Que bom te ver Estamos prontos para os cretinos Então pegue as minas Ou vá para trás da torre Vamos ferir eles Beleza Então tem uns caçadores aqui Pelo visto, né A gente vai ter que tomar cuidado com eles Dá para pegar mais umas minas aqui Não, não Já está na mão, né Vamos jogar umas minas aqui Nesse lado aqui Já veio Vou botar uma aqui em cima também Tá boa Deixa eu pegar mais umas minas aqui Para pegar mais não Beleza Headshotzinho Vão vir de trás também não Opa Ok Já vi ali Esse já foi Beleza Opa O game pegou aqui por trás, brother Que que é isso, meu brother? Sai da frente, mano Oh Sabal, o acampamento está seguro Ok, irmão Dá para o outro acampamento E veja o que consegue fazer Ok, onde ficou o outro acampamento? Lá em cima? Beleza O cara acertou uma flecha aí De fogo Bem no Nosso depósito de armas aí Pelo visto Deixa eu pegar essa frutinha aqui Tem nego aqui, não tem? Pelo visto tem nego aqui Tem nego aqui Ih, tem um animalzinho vindo aqui Ih, tem um animalzinho vindo aqui Deixa eu meter o pé daqui Deixa eu ir lá para o acampamento E essa galera aqui Eu estou em campo aberto Sem ajuda Ah, fibra ali Cadê o mano? É melhor correr Acabou? Acabou não Eita O que é isso, brother? Já nem sei de onde está vindo o dano Debaixo, debaixo, debaixo Já vi, já vi Só espero que o O curso não venha daqui Debaixo E eu estou vendo um animal ali Eita, mano Eita, mano E esse bicho aqui Ih, pegou fogo Lobinho pegou fogo, brother Mas a coisa que a Amita Mas a coisa que a Amita estava procurando Não está aqui Não importa, irmão Você salvou vidas Eu sabia que você conseguiria Você tem o sangue do Mohan É um verdadeiro filho de Kira Beleza, é o que eu falei Se o jogo me botar para atirar, velho É que o bagulho Fica ruim para o meu lado Eita, eita Peguei fogo Eu estou ouvindo aqui O predador Eu só não sei aonde está E eu prefiro Não descobrir onde está Bom, com isso a gente completa Essa parte detonada Beleza A gente já completou Essa missão Se eu conseguir Né Eu vou mostrar para vocês Como é que é a missão da Opa, opa, opa Tem um rinoceronte ali, brother Tem um rinoceronte ali, brother Está ali, está ali, está ali Se eu conseguir Eu mostro para vocês A missão da Amita Beleza Para quem quiser fazer a missão da Amita Saber como é que faz E pá e tal E é isso aí Espero que vocês tenham curtido Não deixem de se inscrever no canal Não deixem de curtir os vídeos Quem quiser e quem puder compartilhar Eu agradeço Ó, está aqui Está preso aqui Eu podia ter soltado ele, né É, pode se crer Eu nem vi que esse bicho estava aqui E é isso aí então, galera Eu vejo vocês na próxima parte Grande abraço a todos Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho